Bora nuke, vamo ver se vai dar certo Ai 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 Só suamos Eu já não consigo mais matar ninguém com a Diego igual eu matava Uns dias atrás Tá ao nível né O nível da conta tá alto Os caras se mexem agora né Que merda Ah Errei o tiro, passo raspando na testa dele Tem que armar minhas armas Nossa, ninguém quer trocar de ar nunca velho Move 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 Uhum Vamo lá, vamo ver se vai dar certo A gente vai por onde? Não sei Tô sem estratégias Tentar pegar alguém na janela Tem um cara lá do outro lado Ih, morreu Fodeu Você já sabe que eu tô na janela Ah velho Errei os tiros tudo Não tô conseguindo mais matar os caras Duro Meia hora Meia hora atirando no cara Acertei duas balas só 64 Bora Tem grana Já nem plantou É só uma P250 Tá quase morto esse aqui em cima Ficou em cima Cadê o outro? Tava lá na porta lá atrás E um tava em cima de você É aí que moro Você podia ter entrado comigo Demorou meia hora Aí os caras ficaram só o pé parado Porque eu atirei no cara lá que tava na porta Eu também Eu quase matei o que tava em cima de você Bora Ai foi duro Nós vamos fazer eles recrutar o estado Ah, se fosse uma alta eu tinha morrido no fim do ano Ah, os dois tava lá em cima 3 a 0 3 a 0 3 a 0 Precisamos de táticas Vamos ter que comer no meio Nada tá funcionando Já era Já era Já era Já era Eu estou jogando Na porta da esquerda Ah Me matou na granada Vai tomar no cu Os dois tavam nas portas ainda É É É Não tá jogando nada Nem rocket Nem isso aqui Nem pôr nenhum Hoje tá duro Hum, eu vou tentar molotovar a porta lá e força Mas Não tem que fazer entrega É Pelo menos não precisa matar ninguém Morreu? Caralho Caralho mano O cara tá muito bravo Estão nas portas ainda Ah, os dois Ainda molotovei lá Eu acho que deu errado a molotov É Spanko né Duro Como não Sem jogar no set Essa aqui é fenomenalmente Spanko Meu Deus Vou sem colete Sem nada Tô só morrendo Vou tentar fazer uma play diferente aqui Chamei atenção pro outro lado aqui viu Ah Eu com arma de mira E o cara me mata antes dele Nossa, você já tomou tiro também? Tomei, mas tem um lá morto já Tá um em cada porta Embaixo tá aberto? Tá Minha arma tá melhor que a sua aí Não, tá up não Ah, agora tá Ih, pegou a up mesmo Como assim? Tá É porque o que eu matei tava de M4 Estão os dois na porta Não precisa nem olhar aí não Tá um em cada porta Os dois são na porta mirando lá então Porque eu acho que você tá lá Morreu Matei o meu Demorei Como é que o cara morreu? Não sei Ele tava morto Tinha um morto Não sei se era esse Ele já tá off Saiu Caiu Ah, ele saiu Vou trocar minhas armas Vou trocar minhas armas Depois dessa partida aqui Que eu preciso trocar um monte aqui Duro Eu não sei o que fazer Eu não sei matar de AK Aí de terror eu só me lasco Ai ai Já voltou Bora, bora, bora Bora, bora O outro tá dofado Não pegou ainda Você tá com a bomba Ele vai aparecer aí Direito Ah Não acredito Ele tava smokado Que que você pensou que ele ia aparecer? Eu escutei ele andando dentro da smoke Só que ele voltou Ah, velho Não matei ninguém de novo É E tu matou um só Que foi esse aí Eu quase matei o outro Literalmente não clicamos Tá morto? Eu morri Ele me matou já Não era porque eu abri a porta Ele me matou Ele tem que plantar a bomba né Caralho 8 a 0 Não sei nem o que fazer Agora é defender pô 8 a 0 Eles vão matar a gente agora Como se não fosse nada Não sei nem o que fazer Passou Morri Nem vi nada Me segue E me morri O que foi isso? O que foi isso? Ué Ué Foda mano 9 a 0 Vale a pena postar isso aqui Duro Caralho Deixa ele fora rapidão Já volto Beleza Nossa Deixa eu ver o rank deles Era um prata 2 E um sem rank Tem lógica Não sei